E no palco do Globo de Ouro, grande hit dos anos 80, Muito Estranho, na voz do seu criador, o cantor Dalto. Hum, mas se um dia eu chegar, muito estranho, Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho, Hum, mas se um dia eu chegar, muito louco, Deixa essa noite saber, que um dia foi pouco, Cuidado bem de mim, Então misture tudo dentro de nós, Porque ninguém vai dormir, nosso sonho, Hum, minha cara pra que tantos planos, Se quero te amar, e te amar, e te amar muitos anos, Tantas vezes eu quis ficar solto, Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto, Cuida bem de mim, Então misture tudo dentro de nós, Porque ninguém vai dormir, nosso sonho, Hum, 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 Tantas vezes eu quis ficar solto, Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto, Cuida bem de mim, E então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Sentimental Blue